Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. O ex-ministro Sérgio Moro e a Lava Jato estão sob fogo cerrado. A luta entre a PGR e a Lava Jato é mais uma faceta desse ataque. O objetivo é sufocar politicamente Sérgio Moro e enfraquecer ao máximo a Operação Lava Jato. Há uma conjugação de esforços daqueles que, condenados, querem se vingar de Moro, dos que temem condenações e dos políticos que antevêm em Moro um candidato forte à sucessão do presidente Jair Bolsonaro. Pelo jeito, a ideia é transformar Moro e a Lava Jato em vilões e tentar inocentar os corruptos de todos os naipes, transformando esses corruptos em vítimas de arbítrio. Ou seja, estão tentando fazer com que os bandidos sejam os heróis e os mocinhos acabem na cadeia. Isso é uma vergonha.